Pessoal, vamos falar sobre os protestos contra o Bitcoin em El Salvador, hein? Olha que coisa! Será que o Bitcoin realmente, o pessoal, não quer Bitcoin? Vamos entender essa história. Essa notícia foi sugerida por Glauber, matador de porco, Flávio Ilego, Dedo Mindinho, renegado pelo Lula e, de fato, obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo por aqui. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal. Pois bem, vocês sabem, lá em El Salvador, o presidente de lá decidiu adotar o Bitcoin como uma moeda legal e coisa e tal. E é uma coisa que realmente chega a ser estranho, o pessoal dizendo que não quer o Bitcoin, não sei o que lá, porque, na prática, que diferença faz? Se você não quer usar o Bitcoin, você não é obrigado a usar o Bitcoin. Lá em El Salvador, a moeda mais usada é o dólar, né? A moeda deles, lá mesmo, ninguém usa. O dólar americano ainda é a moeda mais usada. Se você quiser, você pode também usar o Bitcoin. É uma alternativa, não é uma obrigação. Por que as pessoas estão brigando aqui? Adivinha? É porque a esquerda, meu amigo, é sindicalista, é o pessoal que trabalha em banco e coisa e tal, e está achando que isso vai acabar com os bancos, e não sei o que lá, e vai acabar com os trabalhos, não queremos uma moeda que flutua drasticamente, não sei o que lá. É aquele negócio, é a esquerda. É os globalistas preocupados com esse negócio. Essa turma toda aqui nem sabe o que é o Bitcoin, não faz diferença nenhuma. O que eles estão lá é justamente a campanha de sindicato, o pessoal pago, né? Não é uma manifestação tão grande assim, tem bastante gente, né? Mas não é essa coisa toda. E, de qualquer forma, não muda. O principal, que é a adoção cada vez maior do Bitcoin por todo mundo, né? O Twitter é um exemplo de um caso, como eu falei pra vocês, de tantos outros, de como a esquerda vai acabar indo pro libertarianismo mesmo contra a vontade, né? Falei isso no vídeo que eu fiz sobre o Felipe Neto, né? O Felipe Neto também está dizendo que está cheio de Bitcoin, cheio de Ethereum. O cara não é burro, não, cara. É o que eu falo pra você. No final das contas, a esquerda, não é que a esquerda vai acordar um dia e vai falar ah, não, hoje eu sou libertário. Descobri que libertarianismo é melhor. Não, eles vão continuar xingando o grande capital, vão continuar querendo igualdade, pronome neutro, essas coisas todas. Vão continuar falando essas merdas o tempo todo. Mas vão adotar cada vez mais, no dia a dia, as ferramentas libertárias. É isso que vai derrubar o Estado. É isso que vai acabar gerando a sociedade libertária. Todo mundo, mesmo quem não acredita no libertarianismo, vai acabar tendo que usar coisas libertárias, mas acabar tendo que usar as ferramentas libertárias que, por definição, enfraquecem o Estado. O Twitter é um outro caso. O dono do Twitter lá, o Jack Dorsey, é um esquerdista carimbado de terceira geração. O cara realmente é totalmente socialista. O Twitter bane gente pra caramba, censura gente pra caramba. Eu já falei pra vocês, eu já dei a dica. Muita gente ainda acha que são as plataformas que banem. As plataformas banem porque elas são pressionadas por políticos. No final das contas, quem tá incomodado com a liberdade de expressão não são as plataformas, são os políticos. Os políticos que têm feito isso. Mas o Jack Dorsey é outro que viu o Bitcoin, entendeu a proposta da coisa e tá animadão. Vai fazer uma... Ele tem já uma outra empresa chamada Square, que faz justamente troca de criptomoedas, e ele tá agora querendo fazer uma troca descentralizada de criptomoedas. Isso é uma coisa muito bacana, porque você tem hoje em dia as grandes corretoras. Se você quiser comprar Bitcoin, é muito fácil. Vai na Binance, pelo menos é assim que eu faço, você loga na Binance, e ali você vai ter uma... Eles criam pra você uma conta ali, você pode mandar reais pra essa conta, e depois você troca os reais por Bitcoin. Pronto, é simples e fácil. Eu fiz um vídeo explicando como comprar 100 reais em Bitcoin há um tempo atrás. Procura como comprar Bitcoin receita de bolo. Tá aqui no canal. Então você vai aqui na Binance, por exemplo, mas não é a única. Tem outra também, a Mercado Bitcoin. Essa aqui foi a primeira que eu usei pra comprar Bitcoin, mas faz muito tempo que eu não uso mais eles, porque como eles estão colaborando muito com o governo brasileiro, pra mim isso aqui deixa de ser no espírito do Bitcoin, então eu parei de usar a Mercado Bitcoin, tenho usado só a Binance, mas tem outras também. Tem, por exemplo, a BISC, que é uma corretora efetivamente descentralizada. O problema da BISC Network, ela não tem site. Você vai baixar um aplicativo, você vai rodar na sua máquina, e aí você pode fazer troca, comprar e vender Bitcoin na sua máquina usando a BISC. Ela é verdadeiramente descentralizada, ela não tem um servidor centralizado. Tem esse site aqui pra você baixar o BISC, mas fora isso, não tem muita coisa pra você fazer, não. Então, qual que é o problema da BISC? É que ela ainda é pouco usada, e ela tem uns limites de quanto você pode transacionar. É muito complicado. Sempre que eu vou usar a BISC pra comprar Bitcoin, eu tenho que ficar fazendo um monte de comprinha de 0.01 Bitcoin, coisa e tal. É complicado de usar ela, né? Então, essa proposta do Twitter, na verdade, da Square, que é a outra empresa do Jack Dorsey, que é o dono do Twitter, Square, o nome da empresa, de fazer uma corretora descentralizada é uma coisa interessante. Tomara que dê certo. É uma coisa muito boa mesmo. E só pra complementar esse tema, tem esse outro estudo aqui que eu achei bastante interessante, essa pesquisa global da Deloitte. A Deloitte é uma das grandes empresas de consultoria que tem no mundo, né? E ela fez uma consulta sobre adoção de blockchain, coisa e tal. Eu não vou falar muito aqui sobre esse tema, porque eu pretendo fazer um vídeo lá no Visão Libertária sobre isso em alguns dias. Tem bastante informação interessante aqui na pesquisa. Mas, basicamente, o que eles estão falando aqui é que a maior parte dos executivos de finanças acreditam que em cinco anos as criptomoedas vão dominar o cenário de moeda no mundo. As moedas fiduciais vão deixar de ser usadas e vai se passar a usar criptomoedas. Em cinco anos. Quem está falando isso são os principais executivos de finanças de vários países do mundo. Estão chamando isso de uma mudança sísmica. Uma grande mudança, né? Nos próximos cinco a dez anos. Não é em cinco anos. Em cinco a dez anos. E é aquele negócio que coincide com o que eu falei pra vocês. A tendência é realmente essa. E depois que houver essa mudança, depois que as pessoas pararem de usar moeda fiduciária, a queda do Estado, como nós o conhecemos hoje, é uma questão de tempo. Não estou dizendo que vai ser imediato. O Estado ainda tem muita força. Muita gente ainda obedece o Estado. até por mera inércia cultural, obedece o Estado. Mas a tendência é essa. O pessoal precisa aprender mais sobre libertarianismo, sobre como é a sociedade sem o Estado. Porque a gente vai se ver nessa realidade em muito pouco tempo. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários pra você e pra outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir pra ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia pra falarmos aqui, é só ir no nosso site htps-ancap.su clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.